Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal Mas é um vídeo que eu acho que serve de alerta para muitas pessoas que tem o sonho de vir para os Estados Unidos como au pair Eu vou contar algo para vocês, uma fase da minha vida aqui nos Estados Unidos que eu nunca contei Que eu nunca contei assim, para praticamente ninguém Só quem convivia mesmo comigo na época que soube tudo o que aconteceu Eu passei por esse período por 4 meses E posso dizer que foram os piores 4 meses da minha vida Principalmente aqui nos Estados Unidos Porque eu estava em um outro país, não tinha família aqui em volta Então eu me sentia presa na situação, sem saber como sair e sem saber como resolver Mas eu acho que isso vale para você que tem interesse em vir para cá como au pair Então é uma coisa que eu acho que vai poder ajudar algumas pessoas e esclarecer algumas coisas E dar dicas de como não cair nessa cilada que eu caí Como assim au pair? Eu não vim para os Estados Unidos como au pair Porém, depois de um tempo que eu já estava morando na Flórida Agosto de 2017 Isso aconteceu então há 3 anos atrás Em agosto de 2017 eu estava morando na Flórida E aí minha amiga mudou para Nova York e foi trabalhar na casa de uma família Como se fosse au pair Ela também não veio como au pair Então tudo isso que eu vou falar para vocês aqui, gente Não foi por uma agência, tá? A gente fez por conta própria Então minha amiga mudou para Nova York A gente era tipo muito, muito, muito grudada A gente morou um tempo junto Ela morou na minha casa pouquíssimo tempo Mas a gente se apegou muito uma a outra E aí ela foi para Nova York Eu continuei morando na Flórida E ela foi trabalhar na casa dessa família E essa família tinha uma outra família Que eram amigos deles E eles estavam procurando alguém Para morar na casa deles Como se fosse au pair Só que eles não conheciam o que era au pair Essa moça, onde minha amiga estava trabalhando Eu não vou falar nomes Eu não quero expor ninguém aqui, tá, gente? Apesar de que tudo que eu vou falar aqui é verdade Mas, né, vamos manter esse jeito Então é essa moça que minha amiga estava trabalhando Tinha uma amiga que precisava de alguém E ela queria que essa pessoa morasse na casa dela Porque ia ficar mais fácil Porque vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho E aí minha amiga falou de mim E aí a gente marcou uma entrevista E eu fiz uma entrevista com eles por Skype E aí na entrevista era assim Tudo maravilhoso, não é mesmo? Então eles falaram Olha, a gente precisa que você trabalhe durante a semana Que cuide das crianças Então as suas responsabilidades vão ser o seguinte Levar... Eram duas gêmeas Duas menininhas De três anos e meio E eles tinham dois filhos mais velhos Que já eram adolescentes Nem sempre eles estavam em casa Essa era a história, né? Nem sempre eles estão em casa e tal Mas aí a gente precisa que você cuide das duas meninas A gente precisa que você leve na escola de manhã A aula começa às sete horas da manhã E a gente precisa que você busque elas Às duas horas da tarde E fique com elas o restante do dia A gente chega em casa umas cinco Cinco e meia E aí a gente vai fazer a comida Todo mundo vai jantar E pronto Então você tem que cuidar delas basicamente De seis horas da manhã às sete Que eu tinha que acordar Arrumar as meninas e levar pra escola E depois de duas horas da tarde Até cinco Cinco e meia Seis horas Até a hora que eles chegassem em casa De segunda a sexta-feira De vez em quando A gente vai precisar que você trabalhe no final de semana Assim Você vai ter o final de semana livre e tal Mas de vez em quando a gente vai precisar Quando a gente for sair e tal Aí a gente te avisa Pra você trabalhar no final de semana Falei ok Falei assim Olha, aqui funciona da seguinte forma Eu cuido de três crianças Inclusive dois gêmeos Dois meninos E lá eu ia cuidar de duas meninas Aqui eu cuido de três crianças Então eu trabalho de segunda a sexta Final de semana eu tenho livre Ah não Aqui vai ser tranquilo também e tal É isso que a gente precisa que você faça De vez em quando também Você vai precisar cozinhar Quando a gente demorar pra chegar em casa Você pode fazer o jantar e tal Falei assim Ok, não tem problema nenhum Eu já faço isso aqui mesmo Então tudo certo Beleza, gente Ok No dia 14 de agosto de 2017 Eu pego as minhas coisinhas Enfio dentro do carro E eu viajei da Flórida Para Nova York Lembrando que na Flórida Eu tinha uma casa E tipo Eu já tinha toda uma estrutura Sabe Eu tinha uma casa Eu tinha um trabalho Eu tinha amigos Eu tinha uma rede de pessoas ao meu redor Então eu já tinha uma vida na Flórida Mas por que eu queria ir pra Nova York? Primeiro porque Nova York era o meu sonho Sempre sonhei morar em Nova York Eu não era muito feliz na Flórida Não pelas pessoas que eu tinha ao meu redor Mas porque eu não gostava do lugar mesmo Do clima e tal Então eu já queria sair dali E eu estava num relacionamento Que eu me via dependente daquele relacionamento Então era um relacionamento que não me fazia bem Eu não sabia como sair daquela situação E quando apareceu essa oportunidade de ir pra Nova York Eu pensei É a minha chance Eu peguei o Fox E eu falei que eu tinha um cachorro Eles falaram Ai não tem problema A gente ama cachorro A gente quer muito um cachorro Inclusive as crianças Querem muito um cachorro Vai ser ótimo Porque aí a gente não vai precisar Arrumar um cachorro Já tem o seu e tal E pronto Tudo certo gente Fui pra Nova York Cheguei em Nova York E aí arrumei minhas coisas Eu ia morar no basement Que é o porão Então eles tiraram tudo do porão E aí eu levei os meus móveis Eu quis levar os meus móveis do quarto Todos os outros móveis da minha casa eu vendi E só os móveis do meu quarto mesmo Que eu levei Então eu já peguei as medidas com eles Antes de ir Fiz o projeto do meu quarto Vou colocar aqui pra vocês O projetinho do meu quarto Que era lá dentro do basement deles E aí levei os meus móveis Montei tudo Cheguei lá Tudo certo e tal E aí a gente começou né Tipo eu cheguei Eu não lembro que dia da semana eu cheguei Eu acho que era numa quinta-feira E aí eu tive aí a quinta e a sexta Pra poder organizar as coisas E eu ia começar a trabalhar no sábado Assim É Tipo era pra começar na segunda Mas aí Vocês vão ver que Logo a história mudou Então Eu me matriculei numa escola E eu tinha aula segunda E quarta Eu não lembro direito os dias da semana Gente É um período assim Que eu quis deletar da minha memória Então Eu não lembro muito de dias E datas assim Eu fui escrevendo aqui no papel O que eu lembrava Mas eu acho que era segunda e quarta De seis às oito Então de seis da tarde até às oito da noite Eu tava estudando E aí Eu me matriculei logo na primeira semana Mas as aulas começaram na outra semana Então essa primeira Eu tava totalmente por conta deles Acontece que eles tinham uma viagem marcada Pra um parque Parque da Hershey's Um parque de diversões E aí eu ia com eles Pra poder ajudar A cuidar das crianças e tal Só que Minha amiga Ela viajou pra Manhattan Porque isso era na ilha ali De Long Island Então era Ficava mais ou menos Uma hora de Manhattan De trem E tinha um fox Né gente Tinha um cachorro E aí A minha amiga Ia cuidar do cachorro Enquanto a gente Não Na verdade a gente ia deixar o fox Num hotelzinho Tudo certo Fiz minha mala Pra gente poder viajar e tal E aí Chegou na hora Que a gente foi entregar o fox No hotelzinho Ele tinha que tomar uma vacina E ele não tinha essa vacina E eu não sabia dessa vacina E ele tinha que tomar duas semanas antes Então Não Não pude deixar o fox No hotel Esse dia a gente já tava Dentro do carro pra viajar Aí ok O que a gente vai fazer agora E tal Confusão Aí eu pensei Não Eu posso deixar o fox aqui hoje Porque minha amiga Ia voltar no dia seguinte Então eu falei Eu deixo ele aqui com água E comida E aí quando ela voltar Amanhã de manhãzinha Ela já vem e fica com ele Tipo É tranquilo Ele vai ficar metade do dia Só sozinho E depois ela vem Ah não Não sei o que Não 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 Conclusão Não consegui ir na viagem com eles E aí eles já ficaram assim Em pé da vida Comigo Como se a culpa fosse minha Porque eles falaram pra levar o fox E até porque se não fosse pra levar o fox Eu nem ia né Eu nem saia da Flórida Eu ficava lá mesmo Não foi culpa deles também Porque eles também não sabiam Não é mesmo Foi culpa de ninguém Aí eu fiquei Só que tem um porém Nessa casa tinha câmeras Em todos os cômodos O único cômodo Que não tinha câmera Era o banheiro E o basement Que eles tiraram E Ainda bem né Porque era o meu quarto Não queremos que você durma E Fiquei trancada dentro do basement Porque eu não queria que eles ficassem me vigiando Na câmera Tipo eu ia na cozinha comer alguma coisa Eles estavam me vigiando Sabe Eles me vigiavam o tempo inteiro Eles voltaram de viagem E aí passaram-se Três dias Que eles tinham voltado de viagem Eu tava cuidando das crianças e tal E assim gente Eu cuidava das crianças Eu fazia tudo Não era aquele negócio Ah você vai ficar com elas até as cinco Não Não tinha mais esse negócio Tipo até as cinco Eu ficava com elas o tempo inteiro Então até oito horas da noite Que é a hora que elas iam dormir Eu tava cuidando delas Eles É como se elas não existissem Eles não davam a mínima Pras meninas E as meninas o tempo todo Querendo a atenção deles E eles não davam a mínima Eles gritavam o tempo todo Eles brigavam E era só confusão E as meninas começavam a chorar Porque elas eram pequenininhas Tão três anos e meio né E aí eu colocava elas pra dormir Chegava na cama Pra elas dormir E elas começavam a gritar Gritar, gritar, gritar Eu quero minha mãe Eu quero meu pai E eles não iam lá Dar boa noite Elas queriam que eles fossem dar boa noite Eles não iam Eles simplesmente ignoravam E eu lá Sem saber o que fazer Eles não falavam uma palavra em português Tá? Só em inglês Eu sem saber o que fazer Desesperada Elas gritando, gritando, gritando Gritando As duas Dentro do quarto E aí a única coisa que acalmava as meninas Era o tal do iPad Eu não podia dar o iPad pra elas E aí elas gritavam mais Gritavam mais Olha Não sei como eu não sortei nessa casa Eles não davam banho nas crianças A única pessoa que dava banho era eu Então, assim Ai Não sei nem o que dizer Eu já até perdi aqui, ó Do negócio que eu fiz Eu já até me perdi aqui Porque eu fico nervosa quando eu lembro dessa história Gente, eu fico nervosa Aí tá bom Tá bom Três dias depois Que eles tinham voltado de viagem E fazia o quê? Uma semana Que eu tava lá O marido Que tava Que aparentemente não trabalhava Porque ele tinha trocado de trabalho Aí, tipo Ele tava em casa Até ele começar a trabalhar no outro trabalho dele lá Ele ficava o dia inteiro em casa Fazendo absolutamente nada Ele virou pra mim e falou assim Isso, gente Eu tinha terminado meu relacionamento, né Porque eu saí da Flórida Com esse intuito mesmo Fui pra Nova York E aí eu tava, tipo, triste e tal, né Tipo Meio pra baixo Ainda me acostumando com a nova rotina Aquelas meninas doidas gritando na minha cabeça Os pais que não tava nem Eu super sobrecarregada Ele me chama pra conversar Sentei Lembro direitinho essa parte Eu lembro Eu sentei assim Na bancada da cozinha Tinha uma ilha Sentei Aí ele sentou de frente pra mim E ele tá assim Então, Amanda A gente precisa conversar com você Porque a gente acha que você não tá feliz Aí eu fiquei só olhando pra cara dele Tipo Hum E aí a gente acha que não vai dar pra você ficar aqui com a gente Aí eu olhei bem pra cara dele E falei assim Então Acontece Que você deveria ter pensado nisso antes Eu não tô feliz Porque eu acabei de sair de um relacionamento Você quer que eu esteja feliz? Não, não tô feliz mesmo Todo mundo passa por dificuldades, né? E eu tô me adaptando Eu acabei de mudar Eu vendi as minhas coisas Eu larguei meu emprego que eu tinha lá na Flórida Eu larguei a minha casa que eu tinha lá na Flórida Eu larguei tudo E eu vim pra cá Pra passar uma semana E você virar e falar Que não dá pra eu ficar com vocês Porque eu não tô feliz Ele, não, eu entendo E tava assim Olha, olha Você está sendo muito irresponsável Você não pode tirar uma pessoa Do trabalho Da casa que ela tem Mudar pro outro lado do país E simplesmente Uma semana depois Virar e falar Que não dá Pra ficar com essa pessoa Porque você acha Que a pessoa não tá feliz Eu tô fazendo o meu trabalho? Não Você tá fazendo o seu trabalho Super bem Eu tô cuidando bem Das crianças, tá? Não As crianças gostam de mim Você percebe que elas gostam de mim Não, elas te adoram e tal Isso porque só fazia uma semana que eu tava lá E dessa uma semana Três dias elas passaram viajando Então, tipo assim Tinha quatro dias que eu tava com as crianças E elas já estavam super apegadas a mim Porque eu era a única pessoa naquela casa Que dava atenção pra elas, né? Porque os pais e os irmãos Parecia que as meninas nem existiam O motivo da minha infelicidade Não é essa O motivo da minha infelicidade É só porque eu terminei o relacionamento Mas daqui a pouco eu vou tá bem Tipo, me dá uma semana aí que eu recupero Entendeu? Eu vou tá bem Não, tá bom Não, então ok Vamos ver então Se vai funcionar e tal Vamos dar aí mais duas semanas Pra ver como que vai ser Ok Duas semanas Vamos ver como é que vai ser Eis que O próximo final de semana Depois dessa conversa Era um feriado E tinha Brazilian, não sei Brazilian Festival Alguma coisa assim Em Nova York Em Manhattan Eu tava louca pra ir Porque era bem no feriado Tipo, eu pensei Pô, feriado Não vou trabalhar, né? Vou conseguir ir Eu trabalhei no feriado Eu não tinha feriado Não tinha Simplesmente eu não tinha feriado E O feriado caiu num sábado, né? Pois Tava lá trabalhando Por quê? Porque eles resolveram fazer um festival de tomate Na casa deles E aí tinha, sei lá Umas 40 pessoas lá E eu tinha que ficar cuidando Das meninas Entendeu? Isso aí já era na segunda semana, gente Aí eu já comecei a ficar meio assim Mas eu pensei Não, tudo bem Eles viajaram no final de semana passado Eu fiquei de folga Ok, vou trabalhar Trabalhei sábado Trabalhei domingo E o resto da semana Vamos para a terceira semana Terceira semana Eles resolveram que no domingo Eles iam pra um jogo De basquete E aí eles iam sair às 8 horas da manhã E iam voltar às 8 horas da noite Pensei Ótimo Vou trabalhar o domingo inteiro Vou ficar aqui sozinha com essas crianças, né? Que maravilha Então pelo menos no sábado Eu vou ter livre Fiz planos para sábado Com a minha amiga E o que aconteceu? Eu trabalhei no sábado Eles falaram Ai, então A gente precisa que você Fique com elas Até meio dia Ok Até meio dia Sabe que horas Que acabou esse meio dia? Sete horas da noite Eu fiquei com elas O sábado inteiro E aí Ficou o domingo inteiro E aí Eu tinha aula, né? Segunda e quarta Minha aula Acabava às 8 horas 9 horas eu tinha que estar em casa Era a regra Eu não podia chegar em casa Depois de 9 horas Final de semana 11 e meia Final de semana Eu podia sair Mas eu tinha que estar 11 e meia em casa E eu trabalhava Final de semana também Até às 8 praticamente Então eu saia Até eu me arrumar Às 9 Aí 11 e meia Eu tinha que estar dentro de casa Entendeu? E aí eles começaram A implicar assim Com tudo que eu fazia Tava cuidando das meninas Buscava na escola E tal Tava cuidando E aí eles começaram Começavam a me vigiar Assim, sabe? Tipo Nas câmeras Aí eu ia dar alguma coisa Pra elas comerem Mandava mensagem na mesma hora E tava aqui, ó Mandava mensagem Não dá isso pra elas comerem Sendo que elas comiam tudo todo dia Não dá isso pra elas comerem Ai Amanda Eu acho que você poderia sair um pouco com elas Ai eu acho que o sol tá muito forte Não vai lá pro quintal com elas não Leva elas na biblioteca Era o dia inteiro Essas criaturas Me vigiando Nas câmeras E eu comecei a ficar sem paciência Chegou a semana número 4 Já tinha o que? Um mês Que eu tinha Chegado lá e tal Primeiro a gente teve uma conversa Eu falei assim Olha Eu preciso de um dia Na semana de folga Eu não posso trabalhar todos os dias Eu preciso de um dia de folga Então se vocês precisam Que eu trabalho no domingo Eu preciso do sábado de folga Se vocês precisam Que eu trabalho no sábado Eu preciso do domingo de folga Vocês vão ter que Entrar aí num consenso Porque não dá pra eu trabalhar Todos os dias Eu não consigo nem sair de casa Não consigo fazer nada Não, ok A gente vai te dar um dia de folga Ai esse era o meu primeiro semana Primeiro final de semana Que eu ia ter um dia de folga, né Ai Ok Sábado era o meu dia de folga Pois bem Às 7 horas da manhã Olha as meninas batendo na porta do meu quarto Eu não, não tô acreditando nisso Não O que que essas meninas Tão batendo na porta do meu quarto De um dia de folga Abri As descer, pularam na minha cama E lá ficaram Por quê? Porque eu era a pessoa que dava atenção pra elas Os pais não estavam nem aí E aí elas ficavam lá no quarto comigo É ótimo Maravilhoso Então o que que eu vou fazer com essas meninas aqui Se eu tenho que sair Eu tinha que combinar de ir pra Manhattan Né Aí fui Me arrumei com elas lá Né Brincando com Fox e tal Elas assim Quando elas não estavam surtadas Elas eram boazinhas Aí elas estavam lá brincando com Fox E aí Eu falei assim Olha, eu tenho que sair Eu subi, né Porque eu ficava no basement Eu subi Fui na cozinha e falei Olha, eu tenho que sair Eu combinei com a minha amiga Que a gente vai pra Manhattan Ai não, tá ótimo Você pode só Arrumar o cabelo delas E trocar de roupa nelas Pra elas ficarem prontas Era meu dia de folga Posso? Posso sim Aí fui lá, arrumei Né Coloquei a roupa Arrumei cabelo e tal Saí No dia seguinte E voltei Voltei, tá Antes das 11h30 Eu tava em casa Na verdade eu voltei até mais cedo Pra não ter problema No dia seguinte Eu recebo a seguinte mensagem Eles saíram, né Foram pro jogo E eu fiquei com as meninas E aí eu recebi uma mensagem assim Amanda, você pode dar um banho nelas hoje? Porque ontem elas fizeram xixi na roupa As duas E... Elas tão sujas A criança faz xixi na roupa E eles não se dão o trabalho De dar um banho na criança Ai... Quando eu cheguei perto delas Elas estavam Puro xixi Eu tive que trocar toda a roupa de cama Tive que trocar tudo Porque elas dormiram Daquele jeito Com o pé Da cor da minha câmera Aqui, ó Preto, 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 preto De tanto sujeiro Dormiram desse jeito Porque eles não davam banho nas crianças No dia que eu tava de folga Que eram poucos os dias que isso acontecia Eles não davam banho Eles não trocavam de roupa nelas Eles não colocavam pijama Nada, gente Eu é que tinha que fazer tudo isso O tempo todo Todos os dias E no dia que eu não estava lá Eles simplesmente não faziam Dei banho nas crianças e tal Ok Uma das gêmeas Tinha um pequeno problema Ela não avisava Quando ela queria fazer cocô Então Todos os dias Tinha acidente Todo dia Tipo, eu buscava da escola Ou ela já vinha toda cagada Ou assim que a gente chegava em casa Ela fazia cocô na calça E eu perguntava Ficava perguntando Você quer ir no banheiro? Você quer ir no banheiro? De 5 em 5 minutos eu perguntava Você quer ir no banheiro? Não, 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 não E fazia cocô e xixi na calça Xixi as duas faziam Cocô só uma Então assim Era todos os dias Limpando cocô Limpando xixi Lavando a roupa delas Era uma benção, gente Ai, eu não sei como sobrevivi Passou o quê? Duas semanas Eu nesse inferno Com essas meninas gritando na minha cabeça Elas também não gostavam de tomar banho Eu dava banho Elas começavam a berrar, 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 berrar Sabe aquele berro de criança Que dói o ouvido assim E que elas continuam berrando, berrando Te dá até dor de cabeça Era todos os dias assim Era a luta pra dar banho Era a luta pra fazer dormir Era uma luta Pra poder tirar a roupa das meninas Que elas também não queriam tirar a roupa E aí foi passando o tempo As minhas obrigações só foram aumentando Porque antes eu só tinha que cuidar das gêmeas Mas aí eu esqueci desse detalhe É porque é muita coisa, gente Pra poder lembrar Na segunda semana Que eu tava lá Eu tive que começar A buscar A filha A menina O ônibus não trazia Porque a escola dela Era muito perto de casa Então eu tinha que buscar de carro Então assim Era pra eu voltar a trabalhar Às duas horas, né Porque era a hora que eu buscava As gêmeas na escola Mas aí não, mudou Porque aí eu tinha que buscar A menina Que era adolescente Mais cedo Ela saia uma hora Isso usando o meu carro, tá Tipo, eu usava o meu carro Aí buscava ela na escola Buscava as amiguinhas Levava as amiguinhas em casa E voltava pra casa Então eu já tinha perdido uma hora Do meu tempo livre Que já não era muito Aí eu comecei a ter a responsabilidade Também de levar ela E o menino Pra psicóloga E aí eu tinha que levar E buscar duas vezes por semana À tarde Isso era tipo umas quatro horas da tarde Eu levava Aí ficava esperando Uma hora E aí depois trazia de volta Isso, as meninas estavam comigo Então tipo, eu levava As meninas estavam comigo Dentro do carro Aí eu tinha que ficar Fazendo alguma coisa Ou andando Assim, dirigindo e tal Ou levar elas num parquinho ali perto Pra elas poderem distraírem Distrair E aí Eu buscava eles no psicólogo E levava de volta pra casa E aí já fazia o jantar E aí depois tinha que dar banho nas meninas E depois tinha que colocar as meninas pra dormir No final de semana Não satisfeitos Eu tive que começar a levar eles No lugar que eles queriam ir Assim, sabe? E eu tinha que cuidar dos quatro, gente Aí eu tinha que enfiar as gêmeas dentro do carro Enfiar o menino A menina E levar pra festa de aniversário Pra piquenique Pra festa de escola Minha vida virou assim Viver em função deles Entendeu? Eu não tinha mais tempo pra mim, não Era isso aí Eu esqueci de um detalhe Ai, que ódio que eu tinha dessa máquina, gente Eu ficava no basement, né? Meu quarto era no basement E aí no basement Ficavam as máquinas da casa Ar-condicionado Aquecedor E A máquina Do Negocinho assim, ó Que sai água Da irrigação Do quintal Essa máquina, gente Ela parece um trator Quando ela liga Ela acaba assim Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu Essa máquina ligava todos os dias às cinco e meia da manhã Do lado da minha cama Bem do lado da minha cama Literalmente do lado da minha cama Tinha uma parede assim, parecia um armário Mas lá dentro tava essa máquina E ela ligava todos os dias E ela ficava ligada por uma hora Então era de cinco e meia da manhã Às seis e meia da manhã Era um inferno Sério, eu não sei como eu não surtei nessa casa Nossa, eu fiquei até nervosa agora de lembrar dessa máquina Gente, que eu tinha um ódio dessa máquina Qualquer dia eu vou arrancar o fio dessa máquina Pra ela parar de funcionar Porque não tem condições Sábado e domingo também Assim, cinco e meia da manhã eu acordava todos os dias E aí ficava aquele barulho maravilhoso Teve um dia que eu coloquei fone de ouvido E coloquei uma música Pra eu poder voltar a dormir Porque era melhor escutar música no fone de ouvido Que ficar escutando aquele Até que um dia eu saí num sábado Com a minha amiga A gente foi num Starbucks Num Starbucks E aí, depois do Starbucks A gente ia num restaurante Porque o restaurante ainda não tava aberto O restaurante só abria às dez Porque era tipo um restaurante de barzinho, sabe? E aí a gente tava no Starbucks esperando abrir Até que eu mandei uma mensagem pra ela Pra mãe, né? Pra minha host mom Sei lá Perguntando se eu podia chegar um pouquinho mais tarde Por quê? Isso era num sábado E o dia seguinte era domingo E era o meu domingo de folga Porque eu tinha trabalhado nesse sábado E aí no dia seguinte era meu dia de folga E aí ela me mandou uma mensagem Não foi eu que mandei não Ela mandou uma mensagem Perguntando se eu poderia cuidar Das crianças Das meninas Na verdade se eu poderia levar elas na natação Porque elas faziam natação todo domingo Domingo é dia de natação, gente? Não é, não é Mas elas iam todo domingo na natação E aí perguntando se eu podia Que ela sabia que era meu dia de folga Mas se eu podia levar as meninas na natação de manhã A natação era de nove às dez e meia Aí eu respondi pra ela assim Olha, eu, apesar de ser o meu dia de folga Eu posso te fazer esse favor Mas eu posso te pedir um outro favor? Aí ela respondeu Claro Vocês poderiam ser um pouco mais flexíveis Em relação ao horário de chegar em casa Porque assim, eu trabalho até às oito E aí até eu sair de casa são nove E aí pra eu chegar em casa às dez e meia Não dá pra eu fazer absolutamente nada Os lugares aqui eles abrem dez, dez e meia da noite Aí ela virou e falou assim Não, tudo bem Desde que você seja responsável Isso porque eu era proibida de ir embora com outra pessoa Tipo, a única pessoa que podia me levar em casa Era eu mesma Ninguém podia me levar em casa Não podia sair com uma pessoa e a pessoa me levar em casa Um dia eu voltei de Uber Eles surtaram Nossa, foi assim Um caos E aí ela falou assim Ok e tal Nesse dia eu cheguei em casa Tipo, era quase uma hora da manhã Pois bem Aí no domingo eu levei as meninas na natação e tal Não sei o que E depois eu nem saí de casa Eu fiquei em casa Porque já quebrou meu dia livre, né Na segunda-feira Eu tava de manhãzinha Com a minha amiga A gente foi na academia E aí ela me mandou uma mensagem Falando que não dava mais Pra eu ficar lá com eles E que ela ia me dar duas semanas Pra eu poder arrumar outro lugar E arrumar outro trabalho Mas que realmente Eu não parecia feliz Morando lá A história era sempre essa Eu não parecia feliz Parecia que eu tava insatisfeita E gente, eu nunca reclamei nada pra eles Tipo, eu sempre tava com um sorriso no rosto Sempre tava tudo bem Ah, você pode fazer isso? Posso Sempre fazia tudo que eles pediam E aí Conclusão Eu respondi pra ela Eu não respondi Aí ela continuou me mandando mensagem Durante o dia Como se nada tivesse acontecido Como se ela não tivesse falando nada, né Aí chegou no final do dia Eu virei pra ela Ela chegou em casa do trabalho E eu virei pra ela E falei assim Olha, eu tô indo embora Depois de amanhã Na quarta-feira Ah, mas como assim? Pra onde você vai? Eu tô indo embora Eu já tenho um lugar pra ficar Tá bom? Eu tô indo embora Pra Astoria Que era Do lado assim De Manhattan mesmo E eu vou pegar minhas coisas E tô indo Aí ela ficou tipo Ela simplesmente enfiou as crianças Numa escola integral Que elas chegavam na escola Às sete horas da manhã E elas saiam às cinco e meia da tarde Então ela não tinha problema com as crianças mais, né? E aí quando as crianças chegavam às cinco e meia da tarde Ela arrumou uma outra babá Que era a babá que trabalhava lá antes de mim Que tinha saído porque tava de saco cheio também Porque, né? Ninguém Ninguém quer ser escrava E aí Essa menina começou a trabalhar de cinco e meia Até a hora que as meninas iam dormir Fim Aí terminou o meu pesadelo Peguei minhas coisas Fui pra Astoria E aí Fiquei lá mais um mês Um mês e pouquinho E depois acabei voltando pra Flórida Porque Nova York é muito caro, gente Eu não dei conta de me manter lá sozinha Essa foi a minha história Qual que é o meu recado pra você? Você que quer vir Como au pair Ou você vem por uma agência Tá? Porque a agência vai te dar suporte E às vezes até mesmo com agência Você tem esse tipo de problema Mas você tem pra quem recorrer Porque você assina um contrato com a agência Ou se você for fazer Igual eu fiz Gente, eu era escrava Eu fui tratado como escrava Eu tava lá simplesmente para servi-los Entendeu? E qualquer coisa que eu falava Que não saía do jeito que eles queriam Eu simplesmente falava Ai, tá bom A gente precisa que você vá embora Sabe? Eu era muito descartável pra eles Eles não estavam nem aí pra mim Entendeu? Enquanto eu Eu fazia de tudo Para as meninas Ficarem felizes e tal Para agradar, sabe? Para dar atenção pra elas Porque eu via que elas eram crianças Que necessitavam de atenção Que os pais não davam atenção Que os irmãos não davam atenção Então eu fazia de tudo Para elas ficarem bem E eles simplesmente não estavam nem aí pra mim Então se você quer vir E por conta própria Faça um contrato Faça um contrato E coloque exatamente quais são as suas obrigações E quais são os seus direitos E quanto você vai receber Porque eles também não queriam me pagar não Eles queriam pagar o mínimo do mínimo Sabe? Então assim Coloca tudo no papel Assina E faz eles assinarem Antes de você sair de onde você está Antes de você comprar passagem Antes de você fazer qualquer coisa Tenha um contrato E tome muito cuidado Muito cuidado Com a família que você está indo morar Porque tem muita gente louca, gente Muita Eles nunca me maltrataram Eles nunca Nem nada do tipo Assim, sabe? Tipo Nunca me xingaram Nem nada Mas eu acho que o que eles fizeram comigo Foi muita falta de consideração Fazer eu sair do lugar que eu estava Bem, né? Assim Eu estava estável já na Flórida Eu fui pra Nova York porque eu quis Mas eu confiei na palavra deles E o que eles me falaram Foi completamente diferente Do que eles fizeram comigo Quando eu cheguei lá Porque quando eu cheguei lá As minhas responsabilidades triplicaram Era pra cuidar de duas crianças E eu estava cuidando de duas crianças Dois adolescentes Então assim Eu cozinhava todo dia Eu que lavava roupa Aí virou minha obrigação Lavar roupa das crianças Virou minha obrigação Arrumar o quarto delas Arrumar a cama Sendo que eles não falaram Nada disso antes Nem cozinhar Praticamente eu ia precisar E eu ia trabalhar De segunda a sexta E de vez em quando No final de semana Então a verdade é que eu trabalhava De segunda a sexta O dia inteiro Praticamente E final de semana Eu também trabalhava De oito da manhã Às oito da noite Então assim Toma muito cuidado Muito cuidado Com a família que você está indo morar E se imponha Sabe Fala assim Não Isso não é minha obrigação E está aqui no contrato Que a gente assinou Não Isso eu não tenho que fazer E está aqui no contrato Não Hoje é meu dia de folga E eu não vou trabalhar Porque eu tenho direito A um dia de folga na semana E é isso gente Essa foi a minha história A história que eu nunca contei pra vocês A história que eu quero deletar Da minha memória Mas agora está aí Pra servir como alerta pra vocês Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau